Nesta segunda-feira, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, visitou o município de Rondonópolis. No local, ele realizou a entrega de 364 aparelhos de ar-condicionado que irão equipar as unidades da rede estadual de ensino no município. A cerimônia de entrega foi realizada na escola estadual Renilda da Silva Moraes. São grandes entregas que eu tenho certeza que vai ajudar na aprendizagem dos nossos alunos, os nossos profissionais da educação merecem o melhor e o governo do Estado está proporcionando o melhor para toda a comunidade escolar. A nossa comunidade vai se sentir valorizada. Eu acho que quando a gente se percebe valorizado no movimento, a gente também dá mais de si. Então, eu penso que os professores vão trabalhar num ambiente melhor, os nossos alunos estarão também num ambiente mais propício e isso com certeza vai melhorar a prática pedagógica dos nossos professores e por consequência a aprendizagem dos nossos alunos. O município de Rondonópolis possui 36 escolas estaduais. Com as entregas realizadas hoje, apenas três delas ficarão sem ar-condicionado. Uma realidade que também deve mudar em breve. A expectativa do governo é que até o final de 2022, todas as unidades da rede pública estadual estejam climatizadas. Até final de 2022, a orientação do nosso governador, a decisão dele é de climatizar todas as escolas do nosso Estado. Então, é claro que isso tem um cronograma e ele está acontecendo. E até final de 2022 nós iremos cumprir com esse cronograma. Além dos aparelhos de ar-condicionado, também foram entregues 40 cadeiras fixas almofadadas, duas cadeiras longarinas, 930 conjuntos escolares para alunos, 19 conjuntos para professores, 57 conjuntos de refeitório, 8 estantes, 14 fogões industriais e 4 computadores. Um ambiente calmo, um ambiente agradável, a aprendizagem é muito melhor. A comunidade escolar recebe com todo carinho esses equipamentos, porque nós acreditamos que um clima amenizado dentro da sala de aula, a aprendizagem melhora muito. É uma espera grande, né, por essa questão da nossa sala de aula estar climatizada. Então, isso vai melhorar em muito. Até o nosso índice, com certeza, vai melhorar bastante com essa questão do ar-condicionado da nossa escola. Obrigada. 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 Obrigada.